Olá amigos do canal NB Dicas Incríveis, nesse vídeo estarei trazendo para vocês o desenho desse jogador chamado El Gato. Esse vídeo é um vídeo bem antigo, que ele foi apagado em outra conta no meu canal Desenarte NB, que ele não existe mais. E eu resolvi trazer ele aqui para o meu canal NB Dicas Incríveis. Esse desenho foi bastante pedido na época por muitas pessoas, por isso que eu resolvi não apagar ele. Esse jogador estava em bastante alta na época também, chamado El Gato, apelidado por El Gato. Jogador de Free Fire e vocês me pediram na skin do Dino. Na época, se eu não me engano, essa skin tinha acabado de sair, então era novidade. Coloquei ele com a arma que ele mais gostava de usar. Perdão, eu acho que eu coloquei a arma errada aqui, gente. Eu acho que aquele que ele mais gostava de usar era o Lança, ele ficou famoso por usar de forma muito boa o Lança. Não sei se o nome é esse. Coloca aí nos comentários se alguém lembra, gente. Aqui eu resolvi trazer para vocês um vídeo super rápido. Então deixa um gostei se vocês gostaram. Deixa um dislike se vocês não gostaram. Estou pintando em pulseira. É bem difícil, bem complicado, não fica tão realista. Vocês veem que eu fiz um desenho mais focado no rosto, um corpo um pouquinho mais engraçado. Então você que está vendo esse vídeo, se você é admirador desse jogo chamado Free Fire, ou desse jogador, ou desse vídeo, ou desse canal, ou desse desenho, se inscreve nesse canal e me ajuda a chegar à meta de 100 mil inscritos. Depois eu fiz o acabamento na cera com a própria faca, gente. Como vocês podem ver, eu raspei a faca e tirando a cera, deu uma tonalidade de brilho na roupa. Ficou bastante interessante. Gostei essa técnica que eu inventei na hora. Então, amados, esse era o vídeo. Estou trazendo para cá uma série de desenhos que eu desativei no meu outro canal. Se vocês gostaram, deixa o positivo e lembre-se de uma coisa. Eu sempre deixo esse aviso aqui no final dos meus vídeos. Jesus está voltando. Entrega a tua vida a Ele, tá bom? Não se distraia com as coisas desse mundo. Lembre-se, Jesus é o nosso Salvador.